Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar como é trabalhar lá do YouTube Space Eu tenho trabalhado de lá uma vez por semana, essa semana eu tô indo pela segunda vez, mas geralmente eu trabalho uma vez por semana só de lá E aí, hoje eu vou levar vocês comigo, vou mostrar lá como é que é, só que eu já tô atrasadaço Porque antes eu vou passar na academia e da academia que eu vou pra lá, então vamos lá que eu vou levar vocês junto comigo, beleza? Fui! Mas antes eu preciso tomar o pré-treino, porque treinar sem pré-treino é a mesma coisa que treinar descalço, então não tá rolando Hoje eu tenho tomado esse daqui, ele é o Ox10 da Healthcare, essa marca aqui e cara, ele é muito bom Tanto é que o certo de tomar são três comprimidos desse daqui, uma hora antes do treino Só que ele é tão forte que eu tomo um só e já é o suficiente pra me deixar ligadaço Então, fui! E tem uma vista que eu me amarro quando eu tô indo pro centro, é essa daqui da Pedra da Gávea, cara, eu curto demais Galera, tem uma trilha que vai lá, que é a Pedra Bonita, que fica mais pra ali E aí dá pra ter a visão muito maneira, dá pra ver a Praia da Barra, dá pra ver a Praia lá da Zona Sul Qualquer dia desse eu vou fazer essa trilha de novo e quem sabe eu posso até gravar um outro vlog aqui Me diz aqui se vocês curtiriam um vídeo com um vlog lá da trilha da Pedra da Gávea, da Pedra da Gávea não, né? No caso é a Pedra Bonita que fica ali na frente, cara! É muito irado! Se você mora aqui no Rio ou, enfim, se você já veio pra cá e fez essa trilha, me diz aqui nos comentários o que que tu achou Cara, pra mim é uma das trilhas mais iradas que tem aqui no Rio de Janeiro Porque dá pra ver o Pão de Açúcar, o Cristo, dá pra ver aquela parte todinha lá da Zona Sul E também essa parte de cada barra, cara! Me diz aqui nos comentários! Hoje a casa tá cheia, então eu resolvi começar gravando aqui de fora É o seguinte, pra quem quiser trabalhar daqui do YouTube Space Tem que ter um canal com mais de 10k de inscritos E aí você consegue usar todo o espaço daqui Que tem os estúdios que eu vou mostrar daqui a pouco, as ilhas de edição Tem também o Coworking, que é uma parte nova que eles estão fazendo aqui agora Que você pode vir trabalhar daqui Não necessariamente numa ilha de edição ou num estúdio Tem umas áreas ali que eu vou mostrar pra vocês como é que ficam, enfim Então é assim que funciona pra trabalhar daqui E essa aqui é uma parte que tem aqui fora, é uma parte externa E aí, cara, a vista daqui é muito irada Dá uma olhada nisso daqui Hoje tá rolando uma obra ali, por isso que tá barulho Mas ali é o Museu da Manhã E aí tem esse lounge todinho aqui Dia de festa, isso aqui fica irado Então bora lá mostrar pra vocês como que é ali dentro É o seguinte Ali onde tem aquele tubo vermelho é onde é a entrada Onde eu entrei agora há pouco que apareceu a imagem aí pra vocês E aí, essa parte daqui Toda aqui Quando tem evento aqui No YouTube Space Ele acontece aqui, ó Deixa eu mostrar dali Esse aqui é o tubo vermelho que é a entrada que eu tava mostrando Eu tava mostrando de lá, mas eu vim pra cá pra ficar melhor E aqui essa parte principal é onde acontecem os eventos Geralmente quando tem evento aqui no YouTube Eles fazem nessa parte toda ali Aquilo lá é um telão de LED Na verdade é um painel de LED E aí costuma ficar ligado Mas eu acho que eles tão testando alguma coisa ali E eles desligaram justamente agora que eu liguei a câmera E aí a parte que eu falei Que é uma parte nova agora do co-working Ela acontece aqui, tá vendo, ó Aquela galera ali Então pra lá naqueles corredores lá Ficam os estúdios que eu vou mostrar daqui a pouco E aqui em cima que tem essa escada aqui E tem essa outra escada aqui E aqui pra cá É onde a galera do escritório do YouTube mesmo trabalham Eles trabalham aqui E aí o escritório deles entra ali E aí tem uma parte pra lá Enfim, a parte de cima Não é uma parte que a gente tem acesso Criador de conteúdo A gente não tem acesso a essa parte de cima pra lá A gente tem acesso a parte de cá Que é onde eu vou mostrar pra vocês Então, corredor pra cá Essa sala aqui é a sala de controle de áudio Que é quando tem evento lá fora Ou em algum dos estúdios Pode controlar o áudio por aqui Aqui é a sala controle de produção Eu tô falando baixo Porque tem gente trabalhando do lado de lá E aqui também é uma sala de produção E pra cá É uma sala de edição E aí pode bucar aqui também Pra poder vir editar e tal Aqui é uma outra sala de edição Mas aí já são edições, sabe Mais pesadas e tal Tem um telão lá pra você editar E aí são edições um pouco mais pesadas As edições Pra galera que grava conteúdo Que não é uma edição tão pesada É feita aqui Nas ilhas de edições Que fica pra cá nesse corredor aqui Eu não falei alto Pra não atrapalhar a galera que tá editando aí Galera, agora eu tô aqui na parte de baixo Onde tem os estúdios Esse aqui amarelo É o estúdio 1 Que é o maior que tem aqui E aqui pra cá A gente tem duas salas que são de camarim Ali o azul é o estúdio 3 E o vermelho lá é o estúdio 2 E é lá que eu tô Então... Ah, e aqui ficam os equipamentos Então eu vou mostrar aqui uma sala O único que dá pra eu mostrar é a 2 Porque é a que eu tô Esse aqui é o estúdio 2 Que inclusive é onde eu tô gravando a websérie Sobre cabelos masculinos Deixa eu ir pra lá Porque eu montei a luz toda pra lá Então... Eita! A luz boa tá aqui E aí, esse aqui é o estúdio Que é pra gravar talk show E aí tem a bancada ali E aqui tem os sofás Só que eu cheguei tudo pra lá Porque no caso, né? Não tô tendo talk show Então não é essa a ideia E aí, tanto é que tem até aqui Uma arquibancadazinha E aí, gente? Se vocês quiserem vir me assistir gravando Diz aí nos comentários O que vocês acham dessa ideia Quem sabe aí Um próximo vídeo que eu venha gravar aqui Eu posso trazer vocês aqui Pra ficar assistindo Diz aí o que vocês acham A bateria da câmera acabou E aí não vai dar tempo De eu botar pra carregar Então tô terminando aqui com o celular E aí, esses equipamentos aqui São todos daqui Menos a câmera que é minha Mas é isso E aí, o estúdio, cara O teto dele É todo, tá vendo? É todo teto de estúdio mesmo E a primeira vez que eu vim gravar aqui Eu tomei uma coça Porque eu não sabia mexer Porque, deixa eu mostrar Aonde fica o controle da luz Olha quanto troço Imagina A primeira vez que eu cheguei aqui Como é que eu mexia nisso daqui? Não mexia Tomei uma coça O vídeo não ficou legal Inclusive eu vou deixar até o vídeo linkado aqui Pra vocês verem Que ficou sombra no rosto Enfim Mas é isso Então vou lá Que eu já tenho que desmontar isso tudo aqui Que eu já gravei E aí É isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo Se vocês curtiram Não esquece de curtir E eu tentei mostrar o máximo que dava aqui Os outros estúdios Eu não consigo mostrar Nesse vídeo Porque, né Tem outras pessoas gravando E eu não posso interromper lá a gravação deles Mas Se vocês quiserem Posso fazer uma parte 2 Enfim Então é isso A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Eita, fiquei tonto